Mariano Asanami Sabino promete, bem-heira eleito para o Presidente da República, se estabelece o Conselho Presidencial. Mariano Asanami Sabino promete, bem-heira eleito para o Presidente da República, se estabelece o Conselho da Nação. Mariano Asanami Sabino девino, Maio Marië no Sorte, clayero, Siadoni fizesse eleito para eleito. Primeiro o Conselho dou few 16 minutos para o Presidente da República. crítica, beleza se a cara quando o presidente vai lá, tem que ser para lá ou nós. Quando a cara sair presidente vai ir a ser a força, vai ir a ser a força, vai ir a ser a força, vai ir a ser a ir para a Tukurizi, lá ou vai ir a ser a beleza, não vai acabar a presidente. Sira a ser beleza, mas vai ser a beleza para a Tukurizi. Para a rainha, a rainha, a rainha, a rainha, a rainha, a continuidade, a gente vai a ser a geracional, e a transição geracional, e a transição geracional, não é? Porque lá precisa a rainha, lá precisa a revolução. E você precisa de revolução, revolução, mas dia 19. É uma outra coisa para determinar, muda essa rainha na vida, muda essa situação, muda essa nascida, muda essa massa de pano, determinação. Também, não é? Lá é muito comum, não é? E é jovem, jovem milenial, voluntário, não é? Obrigado. Quem pode fazer isso em considero um direito de distanciamento? Então, não é? que é o jovem, que é a história. Presidente da Comissão Diretiva Nacional Partido Democrático, Adriano Donacimento, o Supovo Covalima, atuíli kandidato presidente da República, Mariano Asanami Sabino. Pergunta terceira, harus jumlah hormat Esto é que estamos volando. significa significa votos votos para associa votos para o senhor votos para o senhor votos para o senhor votos para o senhor ou para o senhor for a engineer mariano assinami tambem . . . . ... Obrigado por assistir.